Amém, Amém, Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim, segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oremos Ó Deus, que alegrastes o mundo com a encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho e nosso Salvador Por sua paixão e morte na cruz Sejamos conduzidos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém E por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Abençoe-vos hoje sempre o Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ângelos, oferecimento Colégio Divino Salvador